E na hora que nós estamos fazendo esse sacrifício, que o gigante caiu, o Brasil está no chão, é inaceitável que tentem saquear o gigante que está no chão, que usem a desculpa da crise da saúde para saquear o Brasil na hora que ele cai. Nós queremos saber o que podemos fazer de sacrifício pelo Brasil nessa hora, e não o que o Brasil pode fazer por nós. E as medalhas são dadas após a guerra, não antes da guerra. Nossos heróis não são mercenários. Que história é essa de pedir aumento de salário porque um policial vai à rua exercer sua função, ou porque um médico vai à rua exercer sua função. Se ele trabalhar mais por causa do coronavírus, ótimo, ele recebe hora extra. Mas dá medalhas antes da batalha? As medalhas vêm depois da guerra, depois da luta. O Brasil forte, erguido. Nós vamos nos lembrar disso? Vamos botar o quinquênio, o anuênio, o milênio, o eugênio, tudo o que for preciso, mas não antes da batalha. Nós não podemos aproveitar um momento de fragilidade em que o Brasil cai na crise financeiramente. Levamos um ano e meio, a reconstrução de um país leva anos. Passamos um ano e meio tentando reconstruir. Quando estamos começando a decolar, somos atingidos por uma pandemia. E vamos nos aproveitar de um momento desse, da maior gravidade, de uma crise de saúde. E vamos subir em cadáveres para fazer palanque? Vamos subir em cadáveres para arrancar recursos do governo? Isso é inaceitável. A população não vai aceitar. A população vai punir quem usar cadáveres como palanque. Então, eu acho que nós, como brasileiros, temos que estar juntos, temos que atravessar essa primeira onda de saúde juntos. Temos que estar juntos no esforço para impedir que o Brasil colapse também financeiramente. E essa segunda onda que o presidente tem alertado pode nos remeter a um país onde as prateleiras estão vazias. As pessoas até têm os recursos que não faltarão. Não vai faltar dinheiro para a saúde. Nós estamos mandando centenas de bilhões para os senhores avaliarem. O Brasil, do ponto de vista de esforço fiscal, é o dobro da média dos países emergentes. A média dos países emergentes é de um déficit primário em torno de 2,3. E a média dos países avançados é de 4,4. Pois bem, o Brasil já está em 4,6. Maior esforço fiscal do que a média dos avançados e o dobro dos emergentes. E numa hora dessa, não estamos fazendo o suficiente. O governo é descoordenado. O governo não consegue entregar. Isso é injusto. Isso é uma covardia. No momento em que estamos todos envolvidos nessa luta. 40 milhões de brasileiros digitalizados em duas ou três semanas. O dinheiro chegando. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o cheque não chegou ainda para a maior parte da população. No país mais avançado e mais rico do mundo. E nós aqui, sendo apedrejados enquanto lutamos em defesa do país. Então, o apelo que eu faço é que haja moderação. De parte a parte. Se nós estamos um pouco excitados pela luta também e pelo combate, estamos cansados, nos perdoem se errarmos. Agora, pensem também no que está acontecendo do lado de cá. Onde um país onde não há corrupção, onde o presidente luta desesperadamente para mudar a forma como a política era feita, para reafirmar valores que 60 milhões de brasileiros apoiaram como família, como religião. Todo mundo é livre para ter a crença que quiser. Agora, respeito de parte a parte. Não faz sentido. Nós estamos num barco ameaçado de ser afundado por duas ondas enormes. Nós estamos lutando a bordo. O que nós vamos conseguir com uma luta a bordo desse barco? Vamos salvar o barco? Quando a gente chegar em terra firme, a gente começa a brigar de novo.